Nação, saudações, Brunegas, vou falar com você nesse vídeo acerca de Soteu, que assinou o contrato, vou falar sobre o Flamengo que está renovando o seu contrato aí por mais dois anos com o Banco BRB, vou trazer uma notícia não tão boa, que é a situação de Ara com o Atlético Mineiro, entrou o Filipão na parada, por outro lado, vou trazer uma boa notícia, porque o Flamengo está ficando cada dia mais perto, sim, de Nicolas Delacruz, porque quase chegou ali nos números que o River Plate está pedindo, vou falar sobre Maracanã, ou seja, vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso Vendão. Quero só pedir a sua ajuda, que você ainda não é inscrito no canal Flamengo, se inscreva, deixe o teu like, ative o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando com... Flamengo, cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Megão. E se a informação bate 10 aqui do Megão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Flamengo, vou começar parabenizando o Maracanã, cara, parabéns pra você, Maracanã, Maracanã e Flamengo, Flamengo e Maracanã é algo único, né, cara? É muito bonito, o nosso Maracanã está ficando velhinho, 73 anos fez ontem, então parabéns pro Maracanã, né? O maior estádio do mundo, hoje em dia não é o maior em tamanho nem quantidade de assistidos, mas de qualquer forma, meu amigo, ó, é o maior em nossos corações, então parabéns para o Maracanã, vou mandar de assunto e já vou falar logo dessa ótima notícia, que o Flamengo está renovando o contrato com o Banco BRB, o contrato vence agora, nesse mês de julho, o Flamengo recebe 32 milhões por ano, a expectativa é que agora possa chegar a 37, de repente, quem sabe até 40 milhões anuais, sem contar que o Flamengo é sócio, 50%, meia-meia, no Banco BRB Flamengo, então assim, é uma parceria, né, entre os dois, então de qualquer forma é um patrocínio que veio para ajudar o Flamengo e também para ser ajudado, enfim, casou legal, né? Então sim, tem que passar pelo conselho deliberativo, não tem a renovação automática, mas de qualquer forma, eu duvido que o conselho do Flamengo vai barrar, vai vetar, isso aí vai passar rapidinho, 100% do conselho, depois eu vou trazer mais números aqui para você, de tempo de contrato, realmente, do quanto o Flamengo vai ganhar nessa situação, se mudou, se não mudou alguma coisa, mas de qualquer forma, por hora, é isso, já está tudo aliado, tudo palavrado, o Flamengo vai renovar sim com o Banco BRB por mais dois anos e essa é uma ótima, uma maravilhosa notícia, até porque esse é o nosso patrocinador master, né, é o nosso patrocinador master, vou falar de Soteudo porque estavam falando de Soteudo no Flamengo, isso, aquilo, aquilo, outro, mas Soteudo vai ficar no Santos até 31 de dezembro de 2017, isso mesmo, o Santos adquiriu o jogador, ele fez valer a sua opção de compra junto ao Tigres, lá do México, e sim, agora Soteudo é jogador do Santos, o Santos comprou 50% do atleta, o atleta vai ficar no Santos por mais quatro anos, eu falo com você uma coisa, não é o jogador que eu queria no Flamengo, enfim, já até quis, já até quis, mas no momento eu vejo o Flamengo em outro patamar, até se ele olhasse para o lado direito, eu poderia até pensar um pouco mais, porém, ele joga do lado esquerdo, do lado, do lado esquerdo, a gente está tranquilo, tem o Cebolinha que caiu ali, tem o Rasquinha que caiu ali, tem o nosso Bruno Henrique que está voltando, então eu desejo de dar Soteudo lá no Santos, agora já que eu falei de direito, eu lembrei de Marinho, meu Deus, eu tinha a dia do dia que não estava nada fechado o Marinho em Fortaleza, e não tem, está 99,9% fechado, a proposta do Fortaleza é melhor do que a proposta do São Paulo para o Marinho, o Fortaleza ofereceu 5 milhões de luvas, um contrato de 2 anos e meio até 2026 para o Marinho, um belíssimo contrato, 500 mil por mês, 5 milhões em luvas, o Fortaleza acabou de vender o Moisés lá para o Cruz Azul do México, só que o Marinho ao invés de sair e ser feliz, ele ainda está batendo o pé, dizendo que só sai do Flamengo se o Flamengo pagar o que ele tem que receber até o fim do ano, alegando que é o Flamengo que quer que ele saia, por ser o Flamengo que quer que ele saia, o Flamengo tem que pagar ele, ou seja, eu não quero sair, por mim eu fico aqui, já que vocês que querem que eu saia, me dá o meu. Cara, o Marinho está se queimando, cara, desnecessário, a não ser, Marinho, se alguém virou para você, o Marcos Braz, o Espinho, o Plantinho, alguém virou para você e falou assim, está no contrato, ou então a palavrou para você que você ia receber, aí você tem a pública e fala, é o seguinte, eu estou pedindo o meu, porque é me prometendo, aí tudo bem, se não, cara, você está se tornando um mercenário, saindo queimado com a maior torcida do mundo, que você disse ser flamenguista, você disse que o sonho seu é jogar no Flamengo, o seu pai, quando você vestiu a camisa no Flamengo, seu pai chorou, cara, falando que estava realizando o sonho dele, e agora você fazendo uma besteira dessa, é, cara, está ficando feio para você, Marinho, está ficando feio mesmo para você. Enfim, vamos mudar de assunto então, porque esse assunto de Marinho também já está, já deu um, nossa, está dojento, cara. Vamos mudar de assunto agora, eu vou falar aqui de Alan de Lucas Alacruz, o Alan, esse aí, deu uma estreitada mesmo no negócio, o Atlético Negro já estava vendendo com dó, ele perdeu o técnico com o dele e fechou com o Filipão, que lá no Atlético de Flamengo, ficaram nervosos, mano, o Filipão disse que não mais ia querer ser técnico, só que o ordenador, ele que era técnico do Atlético de Flamengo, não passava, fechou com o Atlético de Flamengo, chamou o Paulo Turra, que era o seu auxiliar, que hoje era técnico do Atlético de Flamengo, Paulo Turra disse que iria ficar no Atlético de Flamengo, o Atlético de Flamengo não quis nem saber, mandou o Paulo Turra embora, e as conversas que chegam, que o Filipão falou, não, vejo o Alan, conto com ele, quero ele, para as pretensões de títulos, que vocês estão esperando, que eu não posso garantir, mas que eu vou fazer o possível, eu quero o Alan, e daí agora, as portas, que fecharam para o Flamengo, claro, eu conversei com o dirigente do Flamengo, quando ele me disse que o Flamengo não desistiu, do Alan, o Flamengo vai ficar na dele, a proposta já está feita, vai ver onde se o olhar do Atlético de Flamengo, que é um clube que está quebrado, está falido, está podido, então, vai ser basicamente a situação do gesto, o Flamengo deu preso, retirou do negócio, e o Olimpíada de Marcelo ficou lá, o Alan já se acertou com o Flamengo, o Alan quer vinho, o Alan está pressionando, o Atlético Mineiro deve para o Alan, deve para o Bertolucci, o Alan ganha 400 mil, o Flamengo vai ganhar 900, o dobro e mais 100, então, o Flamengo ainda não bateu o martelo, que perdeu o Alan, o Flamengo ainda tem chance de trazer o Alan, por outro lado, no caso do Nicos Dela Cruz, o Flamengo subiu um pouco, sim, a proposta, de 7 milhões e meio, o Flamengo tinha oferecido, para o River Plate, o Flamengo chegou agora, a 9 milhões, tá, e o River Plate já pediu 11, mas, né, do River Plate, já estão dando um conserto, sim, a saída do Nicos Dela Cruz, até porque eles querem 11, o Flamengo já chegou em 9, pelo que estão falando, vamos fechar nos 10, é o jogador também, que quer vir, ele ganha apenas, 392 mil lá, o Flamengo pressionou 1,1 milhão e 100, então, então assim, o bom que esses dois jogadores estão querendo sair, então isso facilita muito a vinda do Flamengo, e o Flamengo não desistiu de nenhum dos dois, e no caso do Alan, deu uma esfriada, mas no caso do Nicos Dela Cruz, agora deu uma aquecida novamente, o jogador voltou a estar mais perto do meio, meus amigos e minhas amigas, é isso, o canal Flamengo deseja para você e para sua família, tudo de bom, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lado, um beijo, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o teu like, e não se esqueça do principal, meganoxo, mas Deus, Deus é paz,